Gravando Esse leite seu é em pó, né? É leite em pó, né? Leite em pó Tem leite com a vitamina A, com a vitamina D Com ferro, com cálcio, com fósforo Com esses fósforos que a gente acende de futebol de gás, não E nem com esses ferros de passada Cada dia inventa um leite diferente, né? Ah, é? Pra o povo ter saúde, né? Mas a doença tá aí A doença tá aí, mas fazer o que, né? Depois a gente toma uns remédios aí E vê se sara, né? Ou se não sara Tem que sara, tem que sara Os leite, os alimentos, tá vindo tudo com ferro, com cálcio, com risca Leite com gás Leite com gás? Leite com gás Fizeram leite com gás Ah, e você conhece? Fizeram não, fiz Ah, você fez Leite com gás Você inventou a água com leite com gás Sem fazer propaganda, que é a tampa do leite Isso é a tampa do leite Sem fazer propaganda Ah... Não lê esse nome aí, não Camponesa É... Só você que pode ler, né? Leite com gás, camponesa E eu fiz... Eu fiz... É... Da net sem gás, camponesa Vou pegar uma colher Vai pegar uma colher Vai fazer... Leite com gás É mole? Leite com gás É mole, é mole Se for duro, aí vai virar picolé É mole, é mole fazer... É mole pra ele Um pouquinho de água mineral com gás Vamos ver se esse negócio vai precisar Segura aí, petulinha É mole... É mole... É mole... É mole... Ui... Nossa... Até eu... Espero que eu não recebo água por gás, não Não, mas se entornar a água com você, não tem problema não A gente tem toalha aí Agora deixa eu toalhar aqui Este é o inventor Aprendi com o meu colega, chama Santinho Santinho, eles gostam de chamar de Santos Dumona, mas eu chamava de Santinho Água mineral com gás, passa a quarte Ah, é... Tem gás mesmo Eu acho que essa coisa aí não vai ficar bom, não Eu não vou querer isso, não Peleca, família Ainda bem que você não vai querer Eu também não ia te oferecer Nossa, que comunicação Leite com gás Eu invento negócio com gás e não quer me dar Leite em pó Camponês Ó, esqueci, falei a mãe É, eu já falei Mais água Tá sempre fazendo propaganda Não entorna não Não entorna não Isso aí não é leite com gás, senhora não Tá bom demais Tá bom demais Leite com gás Deu até rima Tá bom demais Leite com gás Tá bom demais Quer tomar, arrisca Eu não Essa bagunça Gosto dovo, hein? Ninguém nunca me chamou de barrigudo, não Agora tomando leite com gás, eu não sei Se eles vão... Quero não Quero leite não Eu não sei se eles vão me chamar de barrigudo Porque tomando leite com gás Eu quero leite com gás, eu quero provar água Você sabe que vai estar com gosto de água gasosa Deixa eu ver a diferença da água Leite com gás Largar um pouquinho no copo Porque eu tô pensando que eu sou rico Ah é, gente Ainda tem um pouquinho de sangroso aqui O rico sempre deixa um pouquinho no copo Deixa eu tomar mais de barrigudo Aqui não tá perdendo no vídeo, não Água com gás Água com gás é ruim E ainda com leite Então, gente Tá aí Leite com gás Mais uma invenção do Fiquei rico Leite com gás Invenção do Trabalhador aqui Adael Costa Agora tem que padronizar o invento É padronizar que fala Aqui fala quando registra Patetizar Ah, tem que patetizar Registrar É patentear É registrar Ele vai registrar Ele criou Uma comida deliciosa Que ele acha Mas nem sempre, gente Porque o água com gás é horrível Imagina o leite com gás O leite gasoso É bebida Ai Bebida Isso é bem que eu buscou Então tá bom Tchau, gente Faça bom uso do leite com gás Ó, toma cuidado Porque eu não me atrevo A beber aquela invenção dele Hoje nós não falamos Aquela famosa frase Nós vamos falar sobre o que? Nós já falamos Sobre leite gasoso Mas era pra ter falado No início do vídeo Aquela frase Nós vamos falar sobre o que hoje? Não sei Não sei Mas hoje a gente ia falar Sobre água com gás Sobre leite com gás Agora já tá pronto Gente Tá pronto Tchau Tchau